Eu vou te dar beijão na boca, eu vou te dar Eu vou sair com você pra namorar Eu vou te dar beijão na boca, eu vou te dar Eu vou sair com você pra namorar Hoje a noite eu quero você só minha Pra nós ver te zoar a noite inteirinha Hoje a noite eu quero você só minha Pra nós ver te zoar a noite inteirinha Vou te chamar de amor, vou te levar no céu Trancado nesse quarto de volta Eu vou te amar na cama, te amar no chão Ó princesinha, eu te faço depressão Ô tome, 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 tome essa quadrinha Eu vou te dar beijão na bundinha Tome, 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 safadinha Eu vou te amar, vou te deixar louquinha Tome, 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 safadinha Eu vou te dar capinha na bundinha Ô tome, 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 safadinha Eu vou te amar, vou te deixar louquinha Eu vou te dar beijão na boca, eu vou te dar Eu vou sair com você pra namorar Eu vou te dar beijão na boca, eu vou te dar Hoje a noite eu quero você só minha Pra nós bebê zoar a noite inteirinha Vou te chamar de amor, vou te levar no céu Trancado nesse quarto de motel Vou te amar na cama, te amar no chão Ó princesinha, eu te mato de pressão Ô tome, 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 tome safadinha Eu vou te dar tapinha na bundinha Tome, 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 tome Safadinha Eu vou te amar, vou te deixar louquinha Tome, 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 tome Safadinha Eu vou te dar tapinha na bundinha Tome, 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 tome safadinha Eu vou te amar, vou te deixar louquinha Tome, 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 safadinha, vou te dar, tapinha na bundinha Tome, 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 safadinha, vou te amar, vou te deixar louquinha Tome, 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 safadinha, vou te dar, tapinha na bundinha Tome, 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 safadinha, vou te amar, vou te deixar louquinha Bora ver! Joga pra cima, ei menino! Sucesso apaixonado, Aê! É o menino do forró, Apaixonando os corações! É porta na cara, É telefone que ela não atende E eu trouxa implorando o bolo Que ela não se rende Aí sou obrigado, A pegar a primeira boca que quer molhar meus lábios Aí sou obrigado, A tirar a roupa do primeiro corpo Que entra no meu quarto Amor pra mim agora é desse jeito Não tem tu, vai tu mesmo Amor pra mim agora é desse jeito Não tem tu, vai tu mesmo Não tem tu, vai tu mesmo Quando tu voltar pra mim, Eu indirei Sucesso apaixonado, Aê! Não tem tu, vai tu mesmo Não tem tu, vai tu mesmo Amor pra mim agora é desse jeito Não tem tu, vai tu mesmo Não tem tu, vai tu mesmo Não tem tu, vai tu mesmo Pra fazer amor gostoso Não tem tu, vai tu mesmo 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 Tô vendo as novinhas, a farinha ficando louca Hoje tem curtição e pegação O baile tá lotado, tô curtindo o forró São DJ, aumenta o som Eu quero ver essas novinhas Botando o bumbum pra descer E desce, e desce, e desce até o chão Com a mão no joelho que canta o bumbum no chão E sobe, e sobe, e sobe devagar Fazendo o quadrado e mexendo o bumbum sem parar E desce, e desce, e desce até o chão Com a mão no joelho que canta o bumbum no chão E sobe, e sobe, e sobe devagar Fazendo o quadrado e mexendo o bumbum sem parar Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade, sempre está na capital É que a família tem, não sei que não me aceitar Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família tem, não sei que não me aceitar Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Eu sei que é difícil o vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O campo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade, sempre está na capital É que a família tem, não sei que não me aceitar Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital É que a família tem, não sei que não me aceitar Porque eu sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda pra morar na capital Ei, pisadinho, vem a mão Ei, pisadinho, vem a mão Meu espírito forró Vaqueirinha do meu coração Bota pra mim, vamos botar o boi no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais, o menino se me que eu cheio E tudo começou há pouco tempo atrás Tava correndo, o boi na vaquejada era demais Olhei na minha frente e vi uma morena Eu logo percebi que ali era problema Eu vi ela correndo e derrubando o gado Aí pensei comigo, quero você do meu lado A dupla mais sem feita pra derrubar boi E depois fazer amor, se volta com o médico Vaqueirinha do meu coração Poda pra mim, vamos botar o boi no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais, o menino se me engano Uxir Vaqueirinha do meu coração Poda pra mim, vamos botar o boi no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não aguento mais, o menino se me que eu cheio E tudo começou há pouco tempo atrás A vaca me roubou e a maquejada era demais Olhei na minha frente e vi uma morena Eu não percebi que ali era problema Eu vi ela correndo e derrubando o cabelo Aí eu pensei comigo que era você do meu lado A dupla vai ser feita pra derrubar boi E depois fazer a moça e contar como é que foi Vagueirinho do meu coração Foda pra mim, vamos botar o boi no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não não entro, mas não pire, não se tira o cheiro Vagueirinho do meu coração Foda pra mim, vamos botar o boi no chão Correr vaquejada pelo mundo inteiro Eu não não entro, mas não pire, não se tira o cheiro Mais uma pra apaixonar o teu coração Os meninos do forró A emoção do sucesso Pra que dizer que é o fim E você sabe que não acabou Vê se arranja outra desculpa Porque essa não colou Andou dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Em seu pensamento estou Se entrega fingindo Pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby O seu futuro eu já consigo prever Se entrega fingindo Pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça Me ouça Me escuta E quem te ama está voltando pra você Por atende Que não acabou Você sabe que não acabou E esse arranja outra desculpa Porque essa não colou Anda dizendo por aí Que está de novo amor Mas a realidade é outra Esse é o pensamento slow Se entrega, fingindo Pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby O seu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingindo Pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta Quem te ama está voltando pra você Se entrega, fingindo Pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby O seu futuro eu já consigo prever Se entrega, fingindo Pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, me escuta E quem te ama está voltando pra você Yeah, yeah, yeah Essa é a nova dança que chegou no verão A dos anos sabonete, sucesso fizeram Entre minha bundinha, vê se chega pra cá E passa um sabonete, pra galera balançar Essa é a nova dança que chegou no verão A dos anos sabonete, sucesso fizeram Entre minha bundinha, vê se chega pra cá E passa um sabonete, pra galera balançar E passa um sabonete, passa E passa um sabonete, dá uma tremidinha E passa um sabonete, passa E passa um sabonete, dá uma tremidinha E passa no peininho, passa na barriguinha E passa na bundinha, dá uma tremidinha E passa no peininho, e passa na bolinha E passa a barriguinha, dá uma tremidinha Vem pra sabonete, passa, vem pra sabonete, passa, vem pra sabonete, dá uma tremidinha Vem pra sabonete, passa, vem pra sabonete, passa, vem pra sabonete, dá uma tremidinha É os meninos fofão, alô Júlio Mourão, pousada em volta cá, valeu velho Essa é a nova dança, que chegou no verão, a dança no sabonete, sucesso fizeram Entre minha budinha, vê se chega pra cá, vem pra sabonete, pra galera balançar Essa é a nova dança, que chegou no verão, a dança no sabonete, sucesso fizeram Entre minha budinha, vê se chega pra cá, vem pra sabonete, pra galera balançar E passa o sabonete, passa, e passa o sabonete, passa, dá uma tremidinha E passa o sabonete, passa, e passa o sabonete, passa, dá uma tremidinha E passa no peidinho, passa na barriguinha, e passa na budinha, dá uma tremidinha E passa no peitinho, passa na barriguinha E passa na bondinha, a uma tremidinha E passa o dedo, passa, e passa o dedo, passa E passa o dedo, passa, a uma tremidinha E passa o dedo, passa, e passa o dedo, passa E passa o dedo, passa, a uma tremidinha Estante, não aguento Me enganou e você amou Agora, sofrendo Não consigo te esquecer Estante, não aguento Fica longe, você amou Agora, tô ruimzinho Não consigo te esquecer Mas você se foi e me deixou Na solidão, eu não aguento sofrer mais Nessa prisão Mas você se foi e me deixou Na solidão, eu não aguento sofrer mais Carol, você se foi Carol, e me deixou sem seu amor Carol, você se foi Carol, e me deixou sem seu amor Carol, você se foi Carol, e me deixou sem seu amor Carol, você se foi Carol, e me deixou sofrendo sem o seu amor Vem, eu posso com os sons Meu parceiro é estândio Passando em fase é grande Alô, Robson, eu posso, meu velho Vem, eu posso com os sons Estante, não aguento Fica longe, você se foi e me deixou Fica longe, você amou E me deixou sem seu amor Carol, você se foi e me deixou Carol, e me deixou sem seu amor Vem, meus almoços Alô, Mardunio, para de uma trevina, viu, velho Derruga só aí, negão Escute aí o balanço Esse é o Júlio do Forró Na pisadinha, papai Saí da cidade e morar no mato Toca o tchua-tchua pelo cheiro do gato Vem a casa na praia, vou voltar à venda Meu escritório agora vai ser na panela Usa essa pé-butina, peneira-jibão Toca o meu piano pelo violão Dança forró colar, tomando cachaça Acorda agarrado com a vaqueira massa Eu tô correndo gato, vou virar fazendeiro É lá o meu cavalo, entra na vida de vaqueira Isso é minha vida agora e eu não abro mão Vou pra vaquejada, vou botar o meu no chão Eu tô correndo gato, vou virar fazendeiro É lá o meu cavalo, entra na vida de vaqueira Isso é minha vida agora e eu não abro mão Vou pra vaquejada, disputar com o sapadão Vou sair da cidade e morar no mar Toca o tchua-tchua pelo cheiro do gato Minha casa na praia, vou voltar à venda E o escritório agora vai ser na panela Usa essa pé-butina, peneira-jibão Toca o meu piano pelo violão Dança forró colar, tomando cachaça Acorda agarrado com a vaqueira massa Eu tô correndo gato, vou virar fazendeiro É lá o meu cavalo, entra na vida de vaqueira Isso é minha vida agora e eu não abro mão Vou pra vaquejada, vou botar o meu no chão Eu tô correndo gato, vou virar fazendeiro É lá o meu cavalo, entra na vida de vaqueira Isso é minha vida agora e eu não abro mão Vou pra vaquejada, disputar com o sapadão Eu tô correndo gato, vou virar fazendeiro É lá o meu cavalo, entra na vida de vaqueira Isso é minha vida agora e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, eu vou botar o bolichão Tô correndo o galho, vou virar fazendeiro Terá o meu cavalo, entrar na vida de vaqueira Essa é minha vida agora, e eu não abro mão Eu vou pra vaquejada, disputar com o safadão Esse é os filhos do borró, é estouro papá Eita forrozão, esse é os filhos do borró É do ciclado, esse é moral Estou criando um pombinho de cimação No meu viver, estou criando uma pombinha Um certo dia, chegou o gavião Passou a mão e levou minha bichinha Estou criando um pombinho de cimação No meu viver, estou criando uma pombinha Um certo dia, chegou o gavião Passou a mão e levou minha bichinha Solta gavião, solta aqui minha pombinha Solta gavião, deixa aqui minha bichinha Solta gavião, solta aqui minha pombinha Solta gavião, solta aqui minha pombinha Solta gavião, solta aqui minha pombinha Solta gavião, deixa aqui minha bichinha Estou criando um pombinho de cimação No meu viver, estou criando uma pombinha Um certo dia, chegou o gavião Solta gavião, solta aqui minha pombinha 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 Poxa seu menino Solta gavião, solta aqui minha pombinha